Música Durante mais uma sessão ordinária, vários projetos e requerimentos foram votados pelo Poder Legislativo Municipal. Como de costume também hoje, muitos requerimentos de autoria dos excelentes vereadores, quase todos os vereadores, são requerimentos que tratam de assuntos pertinentes à saúde, à educação, à Secretaria de Obras e à Secretaria de Ação Social. E as demais, como normal, são abertura de crédito. E o debate hoje aqui na casa foi pertinente sempre aos problemas ocorridos no município, quando a população tem trazido para cá. O mais foi tudo normal. Um dos assuntos mais comentados durante a sessão, inclusive pauta de requerimento, foi com relação à ineficiência dos serviços de coleta de lixo e iluminação pública. Olha, o escontentamento está sendo próprio do Poder Legislativo, por essas empresas não estar cumprindo o contrato que elas têm que cumprir, que é a que recolhe o nosso lixo, que é a Castrol, é a Mosaico que está fazendo a nossa rede de esgoto, e é a nossa iluminação pública, que é a empresa TRX. Essas três empresas, elas não estão cumprindo de acordo com o que o projeto foi executado. Eles ganharam a licitação, e isso é muito importante, por não ter tão executantes de serviço. Então, segunda-feira agora, eu já, como sou relator da comissão de obras, nós já elaboramos um requerimento, uma notificação, para eles estarem aqui segunda-feira, onde vai ser discutido com as três empresas, junto com todas as comissões, para nós ver qual é a possibilidade dessas empresas estarem disponibilizando um serviço melhor para a nossa população. Um outro projeto bastante polêmico é com relação à gratificação de médicos, que foi retirado de pauta, e deve ser votado na próxima semana. Um dos vereadores que é contra a proposta é o vereador Roberto Diniz. É uma matéria que eu estou trabalhando para que ela não passe, para que a gente vai votar contra, eu acredito que eu tenho seis votos para que a gente vote contra, porque eu discordo, da forma que o prefeito quer fazer, de criar uma gratificação só para uma categoria. Então, se não for para todos os servidores, o que o município não conseguiria fazer, porque daria mais de 2 milhões e 200 mil reais a mais na folha, então que não seja para ninguém. A próxima sessão acontece na segunda-feira, a partir das três horas da tarde.